Vou chamar a atenção para você que está assistindo o nosso programa, para a gente saber um pouco mais a respeito do Marcas Inesquecíveis com Edna Maciel. O maior encontro de empresas do Piauí, baseado na opinião pública, premiou e homenageou diversos segmentos. Além da premiação, o projeto também dá direito ao uso do selo exclusivo por dois anos, o que certamente fortalece as empresas no mercado. O grupo Claudino ganhou em três categorias e ainda levou uma marca especial, a Marca do Coração. Para todos os colaboradores que transformaram a Marca do Paraíbe e a Marca da Rio, como resultado, esse reconhecimento e essa premiação. Então, só temos agradecimentos. Participando ou recebendo a premiação pela primeira vez, ou mesmo sendo considerado veterano ou veterana em troféus, todos comemoraram muito a premiação e ressaltaram a importância do prêmio. Hoje, eu acho que é muito mais importante do que há cinco anos, quando a gente recebeu, do que até os primeiros, né? Porque hoje, eu acho que a concorrência é muito maior e ela é muito mais atenta com os consumidores. Todo o reconhecimento do trabalho que a gente fez, inclusive, pós pandemia, né? A gente foi um dos segmentos que mais demorou para retornar e a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento e completando dez anos de Teresina Hall agora em 2023, né? Com essa marca dos Marcas Inesquecíveis. Um reconhecimento à história do hospital e à qualidade que a gente sempre busca oferecer aos pacientes. E para a gente é uma honra ser lembrado, realmente, no segmento de oftalmologia. É uma coisa que a gente busca, realmente, essa qualidade, essa referência no nosso meio. E feliz em, novamente, estar presente nesse prêmio. É um reconhecimento da sociedade, né? Esses 19 anos de trabalho e esse reconhecimento é uma corolação do que a gente tem feito de melhor nesses últimos 19 anos. Ah, eu tenho a dizer que é uma emoção tão grande que eu estou aqui, jogo o coração, para passar pela boca, de felicidade, né? É que a gente deve empreender, ninguém deve ter medo de ser empreendedor. As coisas não são fáceis, mas quando você trabalha com qualidade, com seriedade, com compromisso de entregar aquilo que você promete, você fica sempre na cabeça do seu cliente. Parece sempre que é a primeira vez. A emoção nos invade o coração e nos emociona muito. Nós só temos a agradecer a Deus, aos nossos clientes, os Teresinais, e nossa equipe de trabalho, que zela tanto pela nossa qualidade, dos nossos produtos e serviços. O fato de receber o troféu é um indicativo que nós estamos no caminho certo. E é fruto de um trabalho de equipe. Esse troféu pertence a cada um que faz o bioanálise. Uma responsabilidade enorme. Porque cada vez que a gente é lembrado, cresce em nós o dever de poder, cada vez mais, crescer junto com o sabor que a carne do frigotinho tem, distribuindo qualidade na mesa dos nossos consumidores. Fica mais porque se você tem uma empresa e os clientes lembram quando são solicitados ou pesquisados, realmente é algo que deixa tanto o cliente como a empresa em uma posição agradável. Receber o prêmio Marcas Inês que se fez hoje aqui em Teresina é muito fruto do nosso trabalho de entender que a gente precisa, enquanto a marca nacional, se regionalizar para se conectar com o consumidor local. Então o Prêmio Super vai agregar sim para a nossa marca. Muita satisfação e prazer que estamos aqui agradecendo nesse momento a todos os nossos parceiros e principalmente aos nossos clientes, que faz a FNX Móveis uma marca inesquecível a 10 edições. Isso é um reconhecimento de um trabalho, não só meu, mas como toda a equipe que trabalha com a gente. Estamos felizes demais por isso. Marcas Inesquecíveis é inacessível. É um fruto que foi plantado há 13 anos atrás, eu estou colhendo os frutos, né? Graças a uma boa gestão, a serviços de qualidade. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje em meio a tantas marcas que também são importantes para o nosso estado e ganhar como o melhor salão de beleza do Piauí significa muito. É uma consolidação do nosso trabalho e o reconhecimento da população do que o Teresina Shopping entrega para os seus clientes, para a nossa comunidade e para as instituições que nos procuram. Como vocês viram, 32 marcas foram as marcas mais inesquecíveis. Durante dois anos elas estarão aí com um selo mostrando que a empresa delas tem excelência. E algo que chama a atenção também das pessoas que estão no mercado. Próximo ano, fique atento, porque você tem uma marca. Você tem que entender que essa marca tem que ser muito boa em todas as situações. Nome, qualidade do produto, como você atende seu cliente final, como você também valoriza seus colaboradores. E o bom é o quanto você valoriza também levando para cursos como o Summit, que foi algo totalmente diferente neste ano de 2023 relacionado a marcas inesquecíveis. Mais informações a respeito do Marcas, você vai ficar sabendo no Jordão do Douglas Ferreira ODN, que está sendo apresentado pelo nosso querido Otávio, que foi o cerimonialista juntamente com a Soraya, lá no Marcas Inesquecíveis. Então você fica por dentro de todas as informações ainda hoje dentro do sistema O Dia de Comunicação, tá bom?